Nós temos uma quantidade grande de beneficiários que são surdos e os nossos funcionários nem todos sabem língua de sinais. Então dificulta a comunicação quando vem atender, fazer uma renovação de cartão, autorizar uma guia, incluir algum dependente. Então a KCM pensando em facilitar a comunicação entre os beneficiários e o plano desenvolveu esse projeto. A importância desse curso é que quando vem um beneficiário é mais fácil a comunicação com eles e eles vão sair daqui bem mais satisfeitos. E para nós funcionários é gratificante porque você vai poder atender bem o beneficiário. Pelo menos deu para aprender a falar bom dia, boa tarde, chegar e já ser receptivo com o beneficiário. Já dá para aprender um pouquinho, entender um pouco do que eles se comunicam com a gente. Mas é assim, devagar, a empolgação é tanta, você quer aprender, aprender, acaba que você vai procurando, buscando mais para você vir para a aula já sabendo um pouco a mais. É muito importante até para o nosso próprio aprendizado, para levar para a nossa vida. Não é só aqui, mas é um aprendizado para a vida toda.